Tem um atleta aqui de Três Lagoas, né, que ele está de malas prontas aí para o Chile, viu gente? É um jovem, o Thomas Rui, que vai competir no Pan-Americano, viu? O Israel Espíndola tem uns detalhes pra gente. Vamos acompanhar. E o nosso atleta de Karatê, medalhista de ouro, conseguiu conquistar a medalha de prata e com isso está de partida para o Chile. Estou falando com o Thomas Rui. Thomas Rui, sul-americano, medalha de prata e agora vem o Chile. Isso mesmo. Agora pegar firme, forte, com mais força ainda pra ir pro Pan-Americano lá no Chile e tentar conseguir a medalha de ouro, que é meu sonho. E é isso. Agora, Thomas, você participou do sul-americano, conseguiu a medalha de prata no Catar. O que faltou pra vir a medalha de ouro? Olha, eu perdi por três décimos, né, muito pouco, mas assim, eu desequilibrei numa partezinha assim e que eu estava muito nervoso porque era meu primeiro campeonato sul-americano, mas agora pro Pan-Americano eu vou estar mais tranquilo, treinar mais, que vai ser em agosto e vai ser muito melhor. Você está treinando todos os dias, focado pra essa prova? Muito focado, que é meu sonho. Estou treinando todos os dias e é isso. Bom, você participa de duas modalidades, é o Catar e também o combate. É, o combate eu perdi pra um menino da Colômbia, mas é assim, né? Mas pelo menos eu vou lá pro Chile representar o Brasil no Catar. Tá certo, Thomas, boa sorte. Então tá aí em agosto, o Thomas Rio, que é aqui de Três Lagos, vai para o Pan-Americano no Chile, disputar aí e trazer pra nós aí, quem sabe, a medalha de ouro. Volta aos estudos.